O José disse pra você não ficar batendo perna pra lá e pra cá. Ai, o José não entendi nada de gravidez. E tenta não me irritar hoje porque eu tô sem paciência. Sossega, por favor. Fica quieto e traz apoio pra minhas pernas. Não sei pra que tanto desespero. Ai. A parteira não falou que o bebê chega a qualquer momento? Sim. E o que que tem? Eu não quero que ele chegue quando estiver cuidando de você. Será que você pode esperar um dia que o José esteja te fazendo companhia e não eu? Eu não tenho muito poder de decisão nesse caso. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu já disse que ninguém precisa ficar comigo. Vocês podem trabalhar, tem tanto servo aqui. Eu nunca vou ficar sozinha. Não. O José disse que a gente vai revezar. Um dia ele vai ficar com você, o outro sou eu. Ai. O que foi? O que foi? Me ajuda a levantar. Eu preciso aliviar o ventre. De novo. Ai. Ai, ai, ai. Você tá fingindo? Ai, me ajuda. Tá brincando comigo como sempre faz? Ai. Se for brincadeira, saiba que é de muito mau gosto. Ai, não. Dessa vez é sério. Ai. Agumane. O que eu faço? O que eu faço? Me leva pro quarto e chama a parteira. Tá. Calma. Não. Não. Me leva pro quarto primeiro. Ai. 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 Me ajuda. Ai. 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 Conseguimos apanhar mais alguns aliados de Apepe. O reino está em paz. O faraó está contente. Que bom. E você? Como está? Estou bem. Ninguém que disse que você se mandou para o palácio? Ninguém que diz demais. Às vezes diz. É, mas não me mudei completamente. É que às vezes acaba o trabalho tarde. Fica mais fácil dormir lá mesmo. E nos dias que quero paz, vou para casa. Por que você não passa lá em casa? Tem uma refeição com a gente, faz tempo que você não visita. É você que está bebendo uma visita à minha casa. Até porque ela está precisando de algumas reformas. Eu vou gostar de pegar umas ideias com você, José. Como nos velhos tempos. É, como nos velhos tempos. José! José! O que foi? O que foi? É a Zenath? O bebê vai nascer. Vai! Aviso. Ah, aviso que eu quero a views por toda uma conta de tudo. Vai logo, vai logo! Meu amor. Meu filho. Eu sou sua mãe. Pode vir. Eu vim pegar. Eu sou sua mãe. Obrigado. Tente que... Vem se chamar Manassés. Porque Deus me fez me esquecer. De todo o meu trabalho. E de toda a casa do meu pai. Tente que... Vem se chamar Manassés. Vem se chamar Manassés. E de toda a casa do meu pai. Perfeito. Tente que...